Arras! 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 たった一度の勘違いから こんな場所まで来てしまった始まったよ 出し返すのも面倒だから このまま尽きてしまおうか E aí 1秒 praって この命 無駄にはしたくないのに この心に絡み付く力 見にもがけばもがく もっと進む さあキスが見失っていく My way Oh, 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 oh Ah, so iえば昨日だってさ Oんなじような夢でうるされた 目が覚めたらいつも通りの 汗がきてることに温度する Yeah, 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 yeah No, 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 no Woo, yeah Woo Arig optimal No, 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 no So, everything this time is raining I'm wanting to talk to you through the journey I'm trying to change my mind I'm trying to change my mind In the sun the sky is on the moon I'm trying to get into really want you No matter how long I can, I can't hang your head I'm trying to change your mind Ka-ra-da-mou-sa-ku-you-ona On-air-li-su-se me-nuna-mi-ker-nay-nuna-la Soits o nini wadada Ito si lestu Pujoza ni kaiete yukai Sojenas e unakasai da Chikara tsukiru male Super shi ta a uku no sa Mind Wow oh 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 Your mind and your love Mind Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Obrigado em vindos. Obrigado, deeleration. Sim, e美元 doisando a pênado de descercer. Aber àanken, vocês somos зд Memorial, deidenciação, defillés. Eu sou uma música de fãzinha e eu toquei. Hoje é o que eu estou a fazer com os dois juntos. Então eu toquei. E aí eu vou te falar com o seu rio. Eu vou te dizer antes de fazer o seu rio. Eu vou te dar uma música de street. E aí eu vou te dar uma música de street no dia. Você pode me dar uma música de street. A árdua de uma canção de longuesca em saquei E assim que está conseguindo descoberto gymã e amarela Eu vou fazer isso com esse prazer em direção então eu vou fazer um música original que está ensinando pra sôpida Então, a final qui é o próximo Enquanto descoberta a haimenta Alevi Maisonês Todo dia No, 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 every night Luma苦しく過ぎる毎日に 疲れ果て眠る一人の部屋 そんな日々に嫌気がさして ギターショットやってきたストリート 想いの竹を音に乗せ ただかき鳴らすそんな夜 罵声を浴びせる人もいた 黙って聴いてくれる人もいた そしてもらった人の優しさ そこに入ってたものは 2個ずつのおにぎり 忘れられないその味は Everyday, every night, everywhere else Everyday, every night, everywhere else No, 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 every day, every night, everywhere else Everyday, every night, everywhere else こんな感じでね非常にわかりやすい歌詞となっております Everyday, every night, everywhere elseです もしよかったら一緒に歌ってください いきますよ 2番 考えてもみたら俺らこうして ずっと歌ってきたのにどうして 俺らのオリジナル曲ないんだろう それじゃちょっと寂しいんじゃない だったら作ってやろうぜ 即興から生まれた今春の歌を あの日俺らにおにぎりをくれた あの人に届いてくれるといいな 今春の歌を聞いてくれるといいね 忘れない いつまでも WOW 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 ありがとう Eu vou te dar um tempo Música E a samba, every day, every night, every mayonnaise Ume mochi bumbu, every day, every night, every mayonnaise Obrigado, obrigado Se você quiser se você quiser, se você quiser E se você quiser, se você quiser, se você quiser Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada Se no Obrigado Obrigado